Ao vivo, gente, uma adutora se rompeu nessa madrugada em Chapecó, está causando transtornos para os moradores. A Milena Bender está chegando ao vivo com as primeiras informações. Oi, Milena. É isso mesmo, retorno à programação para falar sobre esse rompimento de adutora. Eu falo aqui da rua Barão, do Rio Branco, no bairro São Pedro, onde rompeu essa adutora. A gente pode observar aqui que a água ainda escorre pela rua. A gente conversou com alguns moradores também que relataram que durante a madrugada, quando ocorreu esse rompimento, parecia uma cachoeira. Foi um dos relatos de um dos moradores daqui de tanta água que estava descendo. Essa adutora, então, portanto, que rompeu, ela é uma adutora de 150 milímetros e então foi durante essa madrugada, né, quando estava chovendo. A Casam esteve por aqui há pouco também para observar, né, e deve começar a solucionar o problema nas próximas horas. Por isso, né, por esse rompimento de adutora, infelizmente, alguns bairros aqui de Chapecó irão ser atingidos pela falta de água. São cinco bairros que serão atingidos, que são os bairros São Pedro, que é o bairro aqui da rua Rio Branco, onde ocorreu esse rompimento de adutora. Também o Bom Pastor, Presidente Médici, Maria Gorete e bairro Paraíso. O término da falta de água deve ser por volta ali do meio-dia, mas a normalização do serviço deve ocorrer somente por volta das seis horas da tarde. Portanto, a gente faz esse registro aqui da rua Barão do Rio Branco, no bairro São Pedro, onde ocorreu esse rompimento de adutora, que acabou prejudicando aí alguns moradores e vai deixar cinco bairros aqui de Chapecó sem água, ao menos até as seis horas da tarde de hoje. Eu retorno com vocês aí do estúdio. Obrigada.